Ah, de novo não. Pois é o número do Pequinha, o Playstation 5. Jorge. Peraí, por que sua voz mudou? Ah, desculpa, é porque às vezes é assim quando eu canto essa música. Cadê esses dois caras que só ficam brigando? Eu sou o chefe. Não quero falar com o seu generador. Eu sou o generador. Então, seu melhor cliente. Eu sou o melhor cliente. Não é a mesma coisa desse negócio? Sim. Para vocês dois. Eu quero só falar uma coisa. Cadê esse tal de Jeje? Ah, não. Jeje, quantas vezes você tem que... Ah, mas nem sei falar porque todo mundo deixou eu louco. É porque eu só estava tentando pegar o inimigo. Peraí, mas a sua voz também mudou? Ah, quer dizer... Agora, cadê teu olho? Oi, gente, cheguei. Deixa eu ver o que tem aqui no iPad. Deve ser um novo cara. Lankbox, um youtuber que faz shorts, digo que ele é ruim, porque ele só faz vídeo de trollagem e outros. É sério. Eu vou pesquisar quem é essa joje de linkbox. Calma, deixa eu ver, né? Cara, e muito ruim seria o seu vídeo de FNF ou a ti mesmo no ProHacker. Cada vez que uma pessoa entra, eu tenho mais vontade de chamar a polícia.